As características dos nascidos em 19 de agosto. Os nascidos em 19 de agosto envolvem-se, com frequência, com a revelação e a ocultação de informações não apenas sobre si mesmos mas também sobre os outros. Às vezes, essas informações não são pessoais, mas dizem respeito a áreas objetivas de interesse científico, filosófico ou natural. Após manter algo encoberto por algum tempo, muitas vezes o revelam de uma maneira grandiosa. Os nascidos neste dia podem ser difíceis de definir. Justamente quando parecem ter sido decifrados, escapam aos parâmetros estabelecidos para eles. Dessa maneira, podem sofrer injustamente pela reputação de irresponsáveis ou pouco confiáveis. A chave para compreendê-los reside em compreenderem porque têm essa grande necessidade de permanecerem reticentes em certas ocasiões e revelarem-se tão completamente em outras. As pessoas nascidas no dia 19 de agosto que nutrem grandes ambições têm cuidado não somente ao edificarem suas carreiras devagar e com segurança, mas, sobretudo, ao esconderem qualquer traço de fraqueza ou indiscrição que possa prejudicá-las. As pessoas nascidas no dia 19 de agosto também sabem como usar segredos dos outros em proveito próprio, quando revelar luz e quando manter luz secretos. Estão sintonizados com a época em que vivem, de tal forma que não somente compreendem o que está acontecendo ao seu redor como também são responsáveis por isso em certa medida. Os nascidos neste dia são, com frequência, criativos social ou tecnicamente, suas descobertas podem descortinar mundos totalmente novos de conhecimento para outros desfrutarem. A combinação dessas qualidades pode produzir não somente lançadores de moda mas verdadeiros inventores e arquitetos do futuro. Os mais evoluídos nascidos neste dia valorizam muito a verdade. Contudo, podem acreditar que os que estão ao seu redor não estão prontos para ouvir e a ou lidar com ela. Portanto, guardam-na para si mesmos, às vezes durante anos. Quando percebem que as pessoas estão prontas para o que têm a dizer, o dizem, muitas vezes, de uma maneira bastante franca. Seus ouvintes muitas vezes não compreendem porque ficaram em silêncio por tanto tempo. É importante lembrar que as pessoas nascidas no dia 19 de agosto não se tornam cautelosas devido a algum complexo de inferioridade latente. Sabem muito bem de seu valor e têm enorme autoconfiança, mas relutam em mudar enquanto não estejam prontos. Dessa forma, correm o risco de procrastinar e perder oportunidades, talvez até de viverem em um mundo de sonhos particulares onde nutrem rancores e mágoas. Companheiros de trabalho, parceiros e até amigos, com frequência, confundem sua aparência exterior feliz com uma personalidade franca e aberta e fazem todo tipo de suposições acerca de seu caráter e capacidade. Mas as pessoas pouco convencionais nascidas neste dia raramente, se é que alguma vez, concordam com as ideias dos outros ou correspondem. Diretamente às expectativas, tão complexa é sua personalidade e tão indireto seu modo de funcionamento. Os nascidos no dia 19 são regidos pelo número 1 e pelo Sol. Por terem nascido no primeiro dia da cúspide de Leão Virgem, que é fortemente influenciada pelo Sol, Leão, e por Mercúrio, Virgem, haverá inevitavelmente um forte impulso em sua vida para alcançar sucesso na esfera mental. Os regidos pelo número 1 gostam de ser os primeiros, tendem a ser ambiciosos e não gostam de limites. A décima nona carta dos arcanos maiores é o Sol. Pode ser considerada a mais favorável de todas, simboliza conhecimento, vitalidade e boa sorte. Entretanto, também inclui as más características do orgulho, da vaidade e da falsa aparência. Como os nascidos no dia 19 de agosto são tão proficientes em ocultar suas verdadeiras intenções e objetivos, devem tomar cuidado para não serem mal interpretados ou, pior ainda, não se tornarem alvo de suspeitas. As pessoas nascidas no dia 19 de agosto devem consultar periodicamente um médico. Se não fizerem visitas programadas, tendem a adiá-las e a deixar que pequenos problemas se tornem crônicos. Devido também à sua natureza reservada, muitas vezes não gostam de compartilhar informações sobre si mesmas com um estranho, portanto, é importante que criem uma relação com um médico em quem confiem. Às vezes, é necessário que a doença se manifeste para que as pessoas nascidas neste dia se submetam a regimes saudáveis e rígidos de alimentação e exercícios. Devido à sua natureza física, entretanto, exercícios como corrida ou natação são recomendados. Os nascidos neste dia funcionam melhor com uma dieta básica e moderada, mas ela precisa ter alguma atração sensual para mantê-los interessados. Precauções devem ser tomadas contra distúrbios intestinais de todos os tipos. Não adie, porque esconder tanto, aprenda a ser mais aberto e a compartilhar mais. Será que só você sabe das coisas? Cuidado para não parecer adulador demais. Mantenha-se centrado, não saia do rumo.